Você viu que tem teatro de graça aqui em Curitiba nesse fim de semana e o Lucian Piquet conversou com o elenco e a diretora da peça Penélope e conta todos os detalhes da produção que estreia hoje à noite. A história é uma adaptação de A Odisseia, um clássico da Grécia Antiga. E aqui vai ser usada para debater o protagonismo das mulheres na sociedade. Dois irmãos se reencontram após longos anos. Ele ficou cuidando dos pais até o último dia de vida deles. Ela viveu aventuras mundo afora. A nossa sociedade está acostumada a ver histórias inversas. Normalmente a gente tem uma visão de que os homens são criados para irem, para viajarem, para conquistarem o mundo. As famílias alimentam nos homens esses desejos de conquistar. O título Penélope vem dessa personagem muito conhecida, que é a esposa do Ulisses. O Ulisses vai para a guerra de Troia, fica 10 anos lá em Troia, ganha uma guerra e depois leva 10 anos para conseguir voltar para casa. E Penélope fica esperando o Ulisses voltar. Então aqui no nosso caso nós temos o irmão que fica cuidando dos pais, esperando sempre essa irmã que diz que vai voltar e não volta, e não volta, e não volta. Apesar de ainda íntimos, quando se reencontram, os irmãos não se reconhecem mais. Eles viveram trajetórias muito diferentes, né? E eu acho que isso é muito comum a muitas famílias, a gente ter um lugar de muito afeto, de muito carinho pela memória da infância, do irmão. Mas quando a gente fica adulto, às vezes a gente não se reconhece. A peça fica em cartaz até o dia 7 de maio, por falar em cartaz. Este é o cartaz que será fixado lá na frente do teatro. E é curioso a gente chamar de estreia, sabe por quê? Porque na verdade Penélope já estreou, é? Já estreou na metade de 2020. Ela era uma web peça. Todos os integrantes, técnicos, direção, os atores, eles atuavam de casa. Tudo isso era mesclado ao vivo e as pessoas podiam assistir de suas casas. Durante toda a pandemia, os anos mais críticos, mais de 2 mil pessoas, portanto, já assistiram Penélope antes de sua estreia, na verdade, antes de sua estreia, no palco, propriamente dito. A gente acho que se salvou muito também durante a pandemia com esse processo, assim, tendo que se dedicar para isso e tendo o apoio emocional, carinhoso mesmo, dessa equipe. Então foi todo um processo muito amoroso, assim, sabe? Além da importância do texto, a importância de fazer, de tudo que a gente acredita que está ali. Eu acho que foi uma união de todos esses poderes, assim. Agora é presencial, é carne e osso, e voltamos à nossa atividade primeira, né? Que é receber o público, estar aqui, olho no olho. Lá a gente fez um experimento que a gente lidava com o que era possível, assim. A gente se unia e fazia com muita vontade, com muito prazer, o que nos era possível fazer. Penélope estreia nesta sexta-feira, às 8 da noite, no Teatro José Maria Santos. Serão seis apresentações, às sextas, sábados e domingos, todas gratuitas. Pra garantir um lugar na plateia, é bom chegar uma hora antes.